E aí E aí E aí E aí E aí Sim, sim, eu lotei pra ele no Vou tentar Me matar aqui, porque veio o Samu também Ele está aqui, vai, eu Calma, essa arma aqui que está comigo é dele É dele, calma É dele, é dele Mentira, mano, ele me executou Mentira, olha quem está de máscara Ah, ele estava de máscara, como é que você tirou a máscara? Você está caído aí, filho É, você não tem nada de máscara não Esse cara tirou a máscara Caída assim, mano, como assim O policial, esse cara aí Tentou me assaltar Com licença, senhor, com licença, senhor Deixa só de frente Ah, mas quem tem que falar sou eu, pô Eu que estou vivo, cara Com licença, eu vou levantar ele Mas quem levanta é o Samu, senhor Meu Deus Me acompanha aqui Sai daí, por favor, meu rapaz Vem cá, me conta aí Tenta aí, Samu agora Bom, eu estava pegando diamante lá E chegou esse cidadão e amigo dele Armado, tentou me assaltar Eu não tinha nada, ele me liberou Aí um amigo meu estava passando de carro Eles foram atrás, meteram bala nele Não sei por que motivo Ele morreu Aí eu cheguei até aqui Aí eu vi com ele e falei Ah, vou chamar o Samu para você Só que eu peguei e chamei vocês Para poder continuar aí Para tentar prender o rapaz aí Aí eu tirei as armas dele Porque eu também chamei o Samu Se chama o Samu chega e revive o cara E o cara vai pegar a arma e vai embora Gosta aí, abre bem as pernas aí Gosto que abre bem as pernas Sim, sim, entendo É... Ele estava com o parceiro dele, cara O parceiro dele estava por aí Foi atrás também do... Não, meu senhor Eu estava bem a ver Eu estou bem a olhar de tal da arma que está com o cara ali Eu posso bem a olhar de tal Se eu ver que é tu Peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí Pô, tu foi executado Não dá licença aí, Chico Ô, não, não, ele não foi executado, mano Não foi executado Eu estou baleada aqui hoje Ele não foi, mano Ele estava dentro do carro Ele estava dentro do carro com o amigo dele Do nada Ô, ô, Samu Levanta lá Esse aí já vai ganhar aí 60 anos, velho Ele caiu do carro Ele caiu do carro Alguma coisa assim Porque ele estava dentro do carro Quem te executou? Fala pra mim Fala pra mim Quem te executou? Esse cara aí, mano Quem te executou? Eu te executei O cara é bandido O cara é trabalhador Mas faz muito sentido, né? Eu te executar e chamar a polícia Faz sentido isso O cara nem arma tem, velho Como é que ele vai executar a arma? Deixa eu ver quem foi que abriu a polícia aqui Eu acho que tem arma Não tem arma, cara Não tá com arma Aqui, Samu Consegue? Não, não tá comigo não Foi cidadão aqui mesmo que abri chamada aqui Tá o nome dele lá Sim, sim Eu que chamei Oi, Samu Oi Oi Oi, Steve Foi esse rapaz que você abri chamada mesmo, viu Steve? Outro rapaz ali devia estar armado aí mesmo Ele chegou aqui Ele tava revistando o bolso dele Tava ele e o amigo dele Tava ele e o amigo dele Tava ele e o amigo dele Agora o amigo dele foi atrás do meu amigo O amigo dele tem Que nós vai passar ele também Rapaz Que carro que era? Hum, pior que eu não reparei Não, não Sim, era um carro rápido É um carro rápido, mano Eu não sei a marca Mas é um carro Rebaixadão Rapidão Aquele carro bem caro, tá ligado? Esse carro, carro pra caramba mesmo É tipo uma Lamborghini, tá ligado? Acho que é esse carro caro Mas é rosa? Qual é a cor? Não, acho que era cinza Acho que era cinza Branco Por aí Senhor Fala, cidadão Olha, eu admito que eu Fui eu o cara que roubou ele Mas mano Ele fez um anti-RP Porque a gente cortou a comunicação dele E mesmo assim ele ligou pra mim Não, não, não Vem com essa história não Você fez isso aí LÁ TRAS LÁ TRAS LÁ TRAS LÁ TRAS Mano, pra começar Você já tinha me soltado Já tinha passado tempo já, fi Eu cheguei depois aqui Me envia a arma aí, opa Ah é, calma Esqueci Eu tenho suficiente Ele vai comprar o celular, velho Pegar o celular Tá me passando droga não, né rapaz Mas como que eu vou te passar droga, senhor? De quem esse carro aqui, cidadão? É seu ou é? O... A Kombi é minha Ah, só tinha isso aí, senhor Chegou a pistola aí? Calma aí Calma aí Ah, equipou a pistola Calma aí, senhor Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Só um segundo, senhor Tô passando aqui, ó O corpo tá com você ainda, tá aqui Sim, sim Porque ao invés de passar Ele equipou aqui, calma Calma aí Posso ir embora, policial? Aí, pronto Pode, Samu Valeu, bom trabalho aí, viu? Aí, deixa eu chegar aí, senhor Valeu Bom trabalho pra você Dá sua chave pra abrir porta-mala aqui Sim, senhor Eu acho que é o bandidinho que pode ficar assaltando os outros, né? É você, né? Eu só tenho diamante, senhor Tô aqui trabalhando de boa Pergunta, vê se ele tem diamante no bolso dele O que que ele tá fazendo aqui? Ô, rapá Tô falando com você Beleza Tô falando com você Beleza Valeu, valeu, senhor Parabéns Isso é a história da sociedade Falou Achando que tava se dando bem Eu peguei Chamei a polícia Passou o tempinho Chamei o Samu, filho Aí chegou a polícia Aí quando a polícia chegou Eu tava luteando o cara pra pedir Pegar a arma, né, velho? Vai que o Samu chega primeiro Aí o cara sobe armado Vai se ferrar Aí eu luteei Peguei a arma dele Aí o Samu chegou E deu aquela revivida ali no cara Aquela hora que o policial tentou matar o cara ali É porque ele achou que tinha sido executado O que que é isso, mano? Oxi Que loucura O policial achou que tinha sido executado, mano É por isso que ele tentou matar de novo Mas não foi executado Ele caiu do carro Caiu do carro não é execução E aí, mano? Tranquilo Olha lá o bandidinho passando ali, quer ver? Bandidinho passando Nossa, os carros não eram lagados, mano Olha lá, o bandidinho passou, olha lá Ah Tá fazendo diamantezinho É que o servidor vai dar um wipe Mas só que a gente não vai perder o dinheiro, tá ligado? Já vendi todos os meus carros Aí eu vou Por enquanto que não tá dando wipe Tô fazendo dinheiro aqui Aí Quando o servidor for dar wipe Eu vendo essa Kombi Aí espero o servidor dar aquele wipe Ele vai perder tipo Só os itens materiais, tá ligado? Não vai perder dinheiro não Então eu vou ficar com quase uns 400 mil ali ainda Aí depois compra tudo de volta Então Eu vou terminar o vídeo Não vou terminar, né? Vou fazer um corte E depois eu emendo com mais alguma coisa aí, cara Porque eu tava indo fazer uma coisa e Do nada aconteceu isso Ainda bem que eu consegui gravar, velho Não deu pra gravar desde o início, né? Mas foi só pegar a metade ali Então Daqui a pouco eu volto com vocês aí Vamos ver o que tá acontecendo aqui na próxima Tem uns caras deitados aqui, fi Vamos ver se a polícia vai deixar eu chegar perto Ou Se vai dar treta O cara morto ali É um pipoco, mano Eita porra Caralho Que isso, mano? Que isso, mano? Caralho Deixa eu ficar encostado aqui, mano Tá perigoso aqui, hein? Oh Ah não, o policial já tava caído Caralho Deixa eu ficar aqui agora, hein, mano Porra, ia chegar ali nos caras Mas não deu não, velho Olha essas motinhas, mano Essas motinhas elétricas aqui Tem um cara vermelho ali Não posso dar bobeira aqui não, fi Aqui Aqui nem é sexto não Os caras podem tentar roubar Bom, já tô com 400 mil ali, mano 400 pilas já, fi Agora só tô esperando o servidor daquela Aquela Aipada Isso vai dar merda Esse cara tá querendo vir aqui, mano Aí quando eu voltar o servidor Vou tentar pegar uma casa lá na favela Vou tentar pegar essa casa aqui Não, eu não vou falar Hihihi Eu não posso falar onde que eu peguei a casa na favela Porque eu sou da milícia Se eu mostro no vídeo Aonde eu peguei a casa Os trouxas vão querer ir lá, vocês sabem, né? Então eu não posso mostrar Mas eu vou pegar uma casa na favela Isso eu tenho certeza Eu não vou mostrar qual que é Mas é uma casa boa, mano Eu tenho que ter essa casa Pra poder guardar as coisas Porque ficar tirando Aqui no servidor só tem uma garagem, mano Ficar vindo bem aqui Pra tirar um carro Botar dinheiro sujo dentro dele Depois botar outro Pegar outro carro Dá muito trampo Então se você tiver uma casa Fica melhor Você para lá na casa E tudo pega, velho Vai ser uma coisa bem rápida, velho Acho que a praça já tá de boa, mano Aquele cara lá Não vou chegar perto Deixa eu ver se tem alguém aqui Caralho, meteram Eu fui bala naquele carro, hein, velho Mulherzinha falando de boa É Eu ia botar pra gravar Pra poder ver o que tava acontecendo Os caras meteram bala Eu não ia chegar perto, né, velho Então deixa eu terminar aqui Acho que já tava com uns 10 minutos de vídeo Então não tem como, né, fazer um vídeo só de 10 minutos Tem que ser pelo menos 15 Então assim que Assim que o servidor da wipe lá, né De perder os itens, tá ligado Aí a gente vai ficar só com o dinheiro ali em cima E repetindo A gente já vendeu tudo Todo mundo do servidor vai vender tudo Esses carros aí, se eu não me engano É carro de donate Não sei Mas vende tudo Aí depois o cara vai dar wipe Aí a gente vai continuar com o dinheiro Só com o dinheiro Aí o restante vai sair tudo Rapaziada, voltando aqui, mano É o seguinte, hein Eita porra, camê Acabou tendo um negócio de fove aqui agora Agora tá meio diferente Acho que já tá no outro dia Eu vou mostrar pra vocês o caminhão que eu peguei, cara Eu já peguei um caminhãozinho aqui O caminhão custa 650 mil, mano Aí eu peguei Começando com o cara lá O cara me vendeu por 340 mil, velho Ele queria 400 mil Eu falei que eu só tinha 340 Ele foi vendendo 340 mil, velho Deixa eu pegar o caminhãozinho aqui Retirar Tira aí, filho Aí, ó Olha o caminhãozão nosso Vixe gigante, velho Ó Já botei um fumê ali no vidro Ó Se liga no fumê dele Vamos ver a primeira pessoa Ó O fove é bom por causa disso aqui Olha só Como é que é foda, ó Você consegue ver, ó As paradas Fica mais distante Fica melhor pra vocês aí Com o nosso guixo, ó De primeira pessoa Vou até fazer uns videozinhos de caminhãozinho De primeira pessoa Só que eu não posso mostrar pra vocês Onde que eu pego o processo Porque senão ferram com o RP nosso aqui, tá ligado? Os caras lá de outra facção Vê o vídeo Aí meio que ferra pra nós Então eu Se eu fizer isso Eu vou ter que tampar pra vocês Não ver onde que é, beleza? Quando tiver acabando a série A gente vai lá e mostra pra vocês Quanto que é Ah, deixa eu mostrar outra coisa também Vai me testar, cara Eu quero chamar o cachorro, né Que porra Tem que chamar o cachorro Eu já comprei a casa também Na favela Só que eu não vou mostrar também onde que é Já pelo mesmo motivo Porque eu não posso ter a casa da favela, né Se os caras de outra facção ver Os caras vão saber Tipo, vai lá na minha casa Se eu filmar, né Você sabe Que rola muito anti-RP, né Mas Deixa eu chamar aqui o cachorro Vem cá, rapa Cadê você? Cadê você, Toninho? Toninho Ô, Toninho Cadê tu? Ô, Toninho Coleirinha rosa Vem cá, Toninho Que porra é essa Coleira rosa, mano Tá tranquilo Isso Late não, você tá com fome? Deixa eu ver se tá com fome Tá latindo 67, mano Calma aí, tiozão Vamos fazer o seguinte Eu quero botar ele dentro do caminhão, cara Vamos ver como é que ele fica dentro do caminhão Não fiz o teste ainda, hein Será que aqui fica de boa? Vou botar a primeira pessoa Calma aí Primeira pessoa Agora a gente pega E chama o Toninho E chama o Toninho Colocar o cachorro O animal dentro do carro Olha aí, mano Agora ele ficou, mano Olha aí, ó Não dá pra ver direito E o idiota aqui botou um vidro escuro Aí não dá pra ver Mas ele ficou certinho aqui, mano Olha lá Eu vou fazer o seguinte Acho que consigo fazer Calma aí, deixa eu abrir Eu vou abrir a porta E não vou entrar Calma aí Abre a porta Aí Vamos ver como é que ficou Olha lá Como é que ele ficou Ah Tá coçando, mano Tá se coçando Olha lá Que porra é essa, velho Calma, rapaz, calma Vou te tirar daí Por que você tá se coçando assim? Deixa eu abrir a outra porta lá Que é melhor, né, porra Que burro, né Será que ele vai conseguir? Aí Consegui Toninho Toninho Vem cá, Toninho Vem, Toninho Toninho tá olhando pro outro lado, mano Não dá pra ver ele, ó Vem cá, Toninho Seu cachorro Não me obedece, não Deixa eu ver aqui Tirar o cachorro do carro Beleza Cadê você? Vem cá Vem cá Me obedece, rapaz É, não adianta ficar chorando, não Vou mandar você sentar Eu quero ver você sentar, hein Dá uma ordem Senta Senta Pra sentar, não Cadê? Opa Faz o seguinte, rapaziada Eu sei onde que compra a bolinha Vamos ali comprar a bolinha Cara, não é por nada, não Mas eu acho que eu tô em sessão solo, mano Eu não vejo ninguém, tá ligado? Acho que eu tô em sessão solo Calma, Toninho Vem cá Deixa eu guardar o caminhão Guarda o caminhão Aí, vem Vamos dar uma corridinha Dá uma corridinha Você tem que correr, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Rápido Vamos ver se ele vai seguir Aí, tá vindo Bora ali É ali na loja de arma, cara Na loja de arma vende bolinha pra ele, mano Não sei se ele tá correndo Tá, tá correndo, tá correndo Tá correndo Vixe, tá correndo feito louco Corre aí, filho Corre Tá correndo Vou dar um tempinho aqui Só que eu esqueci de comprar a comida dele Vem Aí Não sei se você pode entrar aqui não, hein Ninguém proibir de você de entrar aqui Aqui, compra a bola Comprar umas quatro Porque eu não sei como é que funciona, né Aí você entrou, né Vem cá Aí foi mal Porra, quase quebrou o nariz do cachorro Vem cá, vem 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 cá, porra Isso Vem cá Vou botar primeiro a pessoa aqui pra ver Ó Vou jogar a bolinha Vou jogar a bolinha Você pega, tá bom? Ó, a bolinha Ah, vai pegar Pega a bolinha Joguei a bolinha E agora? Será que eu tenho que falar pra ele pegar a bolinha? Dá uma ordem Procurar a bola Procurar a bola, vai Pega a bola Vem lá Vem lá Vai pegar, mano Vem lá Caralho, daqui a pouco o cachorro vai morrer, mano Cadê? Onde que tá essa bola? Ah, tá trazendo, tá trazendo, tá trazendo Ah, tá trazendo a bolinha Vem, vem Ah Trouxe a bola, mano Ó Aê, garota Ah, rapaz Cachorrinho bom, rapaz Faz aí, ó Tem que ser que eu mandando comprar o Husky, né Cachorrinho é bom, mano Vamos fazer mais um, hein Rapaz, aqui ele vai correr, mano É descida Já tá até chorando, mano Não, vai ter que jogar lá, velho Corre aí um pouquinho, cara Você tava descansando o tempo todo Vai pegar Vou dar uma ordem aqui Eita porra Apertei um botão aqui que mudou a posição do negócio de gravar aqui Calma aí Dá uma ordem Procura a bola Vai Vai Pega, pega Vamos correr atrás dele, vai ver Pega, pega, pega Vamos ver como é que ele pega a bola Pega a bola, pega a bola, pega a bola, pega a bola, pega a bola Eita, pô O cara tem tipo um ímã, meu irmão Isso aí, garota Boa, garotão Agora é o seguinte Eu vou jogar no lugar onde você não possa ver Eu quero ver se você consegue Fica aí Vou dar uma ordem pra ele ficar parado Mas não no meio da estrada, né, mano Vem Não, mas ele tá vendo, mano Que cachorro desgramado Sai de trás, porra Vou botar ela pra trás lá Escondi a bola, escondi a bola Tá escondidinho Quero ver se você achar, hein Quero ver se você achar, hein Procura uma bola Vai Cadê a bola, cadê a bola Cadê a bola Cachorro desgramado Vai achar, velho Cachorrinho que tem um nariz desgramado, velho Já achou, mano Que isso Boa, garoto Pô, eu não tenho comida pra te dar, mano Pra te dar aquela parada, né Todo mundo quando brinca com cachorro Dá uma comidinha depois, né Eu não tenho comida, velho Então Eu vou mandar você pra casa Que lá tem, tá ligado Dá lá a ordem Vai pra casa, vai Vai pra casa É, não quer ir pra casa Sumiu Eita, porra Cachorro teleporte É, rapaziada Então é isso aí Ah, levanta, mano Deu pra mostrar um pouquinho do cachorro pra vocês Já mostrei o caminhão ali que eu comprei Então eu espero que você tenha gostado do vídeo Deixa aquele like, compartilha Valeu E fui Ah tá, não Antes de falar aqui uma coisa Os vídeos anteriores eu não sei ainda Que eu vou editar Mas os dois eu acho E esse também eu acho É que o áudio tava muito baixo, mano No Discord eu não reparei isso No Discord não No Windows Então o áudio ficou muito baixo Provavelmente a qualidade do áudio ficou ruim Nos vídeos anteriores aí Então era por causa disso, tá? Agora sim Valeu, falou, fui Tchau 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 Tchau